Oi. Gente, me vendo já? Me dá um oi aí. Estão me vendo, gente? Me ouvindo? Está tudo certo por aqui? Me dá um ok se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Vamos esperar uns minutinhos o pessoal chegar e aí a gente já começa com o assunto de hoje. Hoje a gente vai falar sobre depressão e ansiedade. Escolhi falar dessas duas juntas, porque muitas vezes elas caminham juntas. Então, decidi juntar numa live só. Vamos começar? Estão me vendo? Bom, vou começando. Quem chegar depois, pega. Depois, quando a live fica salva. Então, vamos lá. Falando de depressão e ansiedade juntas, porque muitas vezes elas caminham juntas. Muitas vezes as pessoas têm comorbidades, que são dois ou mais transtornos juntos ao mesmo tempo. Isso pode acontecer, é muito comum. E por isso eu decidi falar das duas juntas hoje. Então, vamos começar com estatística. Eu trouxe aqui algumas informações sobre ansiedade no mundo e no Brasil. Depressão, na realidade. No mundo e no Brasil. O Brasil é o país mais depressivo da América Latina. Poxa, mas a gente fala tanto que o Brasil é um país alegre, é um país feliz, é um país carismático, amoroso. Por que a gente é considerado o país mais depressivo da América Latina? Mas isso, eu queria que vocês pensassem que a depressão não está diretamente ligada e necessariamente ligada somente à tristeza ou felicidade. Então, sim, nós somos um país muito feliz. A gente é um país que comemora muito, faz muita festa, gosta de abraçar, de beijar. Mas a gente é o país mais depressivo da América Latina. Então, a depressão não está necessariamente ligada somente à tristeza. Ela pode estar ligada a outras coisas que a gente vai ver aqui hoje. Os dados de 2019, do ano passado, mostram que a depressão é latinha de mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades no mundo. No Brasil, a estimativa é que 5,8% da população seja afetada pela depressão. Isso são os dados do ano passado. Mas uma coisa que eu queria pontuar aqui é o que a gente pode esperar depois da pandemia. Que os psiquiatras, os psicólogos já estão falando de uma grande onda, um tsunami de transtornos psicológicos, de depressão, de ansiedade, de toque, de transtorno do estresse pós-traumático. Então, esse número pode crescer muito esse ano ainda. No final do ano, eu quero pegar esses dados e comparar para ver o quanto que cresceu. Porque a gente está passando por uma situação complicada para caramba e que está afetando o nosso psicológico, sim. Ah, pessoal, chegando. Boa tarde, Fernanda. Então, vamos lá. Aê, Damara chegou. Então, no SUS, Sistema Único de Saúde, o atendimento de jovens de 15 a 29 anos com depressão aumentou 115% de 2015 para 2018. Então, está aumentando cada vez mais, isso a gente fala só de jovens, a gente não está falando de todas as festas etárias. De 15 a 29 anos, cresceu 115%. Tá, isso significa que as pessoas estão com maior, com mais depressão, mais pessoas estão com depressão ou mais pessoas estão procurando ajuda. É uma questão que não tem resposta, mas pode ser tanto um quanto o outro. Mas tem outras pesquisas que mostram que o índice de depressão aumentou, não só o índice de pessoas procurando ajuda. Mas que bom que as pessoas estão procurando ajuda e estão tendo aonde procurar, mas ainda é muito pouco. Mas o que é depressão, então? Se a depressão não está ligada somente à tristeza, como eu falei, ela está ligada a outras coisas, o que é depressão, então? Então, ela se caracteriza por ser uma tristeza suficientemente grave e persistente que vai interferir no funcionamento do indivíduo. Então, seja na questão cognitiva, na questão física também. Então, muitas vezes também pode diminuir o interesse ou o prazer nas atividades. E quais são os principais sintomas da depressão, além de tristeza? Pode provocar disfunções cognitivas, psicomotoras. Então, por exemplo, dificuldade de se concentrar, cansaço, perda de interesse pelas atividades que antes tinham interesse. Pode mexer com sono, pode trazer distúrbios do sono, distúrbios da alimentação também. Boa tarde, Fabiana, Elis. Então, a gente precisa parar de pensar que a depressão está ligada só à tristeza. Porque existem muitos sintomas que estão dentro da depressão. E existem tipos diferentes também de depressão. Uma coisa que poucas pessoas sabem é que a depressão, ela causa irritabilidade. Então, a pessoa, ela fica irritada mais fácil, com maior frequência. Fica de mau humor com maior frequência do que as outras pessoas. E pessoas que sofrem com transtorno depressivo, frequentemente elas têm pensamentos e de ação suicida. É muito comum que a pessoa com depressão, ela tenha outros transtornos mentais. Como eu falei aqui, ansiedade, ataque de pânico. Isso pode acontecer, o que a gente chama de comorbidade. Então, pode ter uma depressão com algum outro transtorno. E aí, dificulta um pouco na hora de fazer diagnóstico. Que a gente não sabe exatamente se aquilo é um sintoma da depressão ou de algum possível outro transtorno. Então, o diagnóstico é algo muito delicado. Então, uma coisa que eu queria falar pra vocês também, que é super importante, é... Não tô fazendo essa live pra deixar ninguém noiado e preocupado, assim. Tipo, nossa, acho que eu tenho depressão. Eu me encaixo em todos esses sintomas. Calma. O diagnóstico é uma coisa que a gente demora, nós profissionais da saúde, a gente demora meses pra fechar um diagnóstico. Não é numa primeira consulta, não é numa live. Não adianta você me mandar um e-mail depois e falar, Taís, eu tenho isso, isso e isso. Não sei, não sei o que você tá passando. Não sei como tá sendo a sua rotina, seu dia a dia. Então, diagnóstico é uma questão muito delicada. Então, não quero que vocês saiam daqui pensando, Meu Deus, eu tenho. Calma. Vai num profissional da saúde, um psicólogo, um psiquiatra, que demora um tempinho aí. Então, a gente viu que depressão pode causar perda de interesse, perda de apetite ou excesso de apetite, é muito comum, distúrbios do sono, muitos sintomas além de apenas a tristeza. A tristeza aparece, sim. Mas não só. Uma pessoa que está triste não tá necessariamente depressiva. E, às vezes, uma pessoa que está depressiva, ela não necessariamente aparenta tristeza. Sabe quando a gente vê uma pessoa e fala, nossa, como que aquela pessoa tem depressão? Ela tá sempre rindo, tá sempre junto com os amigos, e a pessoa fala que tem depressão, a gente não acredita. É porque existe uma máscara ali, naquela pessoa. E também que a gente tá acostumado a associar a depressão necessariamente com tristeza. E não necessariamente... Não é isso. Não é só isso. Tem muitas outras coisas. E a pessoa que tem a depressão, gente, ela pode ter momentos felizes. Então, você vê ela num churrasco com os amigos, numa balada, fala, nossa, mas tá feliz, né? Sim. Ela tem momentos felizes. Ela não é feliz o tempo todo. Ela pode ter momentos felizes e, ainda assim, ter depressão. Tô vendo a pessoa que tá chegando. Quanta gente hoje. Qual que é a principal causa? O que que causa uma depressão? Não tem uma causa exata conhecida ainda. Ninguém falou, olha, é isso que acontece. Mesmo porque se tivesse, a gente poderia... como posso falar, prevenir com muito mais facilidade. Se tivesse uma causa específica, a gente ia focar nessa causa e pronto, simples. Mas não. Tem muitas possibilidades. Lembra quando eu falei na live de saúde mental sobre fatores de risco? Quem perdeu? Vou repetir aqui rapidinho, mas a live fica salva. Então, você pode enrolar aí no perfil da Sojuris que lá pra trás tem essa live sobre saúde mental. Mas o fator de risco é tudo aquilo que aumenta as chances de uma pessoa desenvolver algum transtorno psicológico. E, dentro da questão da depressão, existem diversos fatores de risco e, geralmente, eles são psicossociais. Então, depende muito do ambiente onde a pessoa está crescendo, onde aquela criança está se desenvolvendo. Depende muito da rede familiar, a rede de apoio que ela tem, como que é a relação dela com os pais, com a família, dentro de casa. Lembra que eu falei também da questão da violência, seja física, sexual, ou presenciar alguma situação de violência também é um fator de risco. Além, claro, da questão genética. Então, é muito comum que parentes de primeiro grau tenham depressão. Então, a mãe e o filho, o pai e a filha, parentes próximos, porque tem uma questão genética, uma hereditariedade. Certo? As pessoas, os pacientes que apresentam o transtorno de depressão, eles têm mais chance de desenvolver alcoolismo e dependência química. E aí, eu queria chamar a atenção para uma questão que é o tabu em relação a doenças mentais. porque muita gente acredita que depressão é apenas tristeza, como eu já falei aqui várias vezes, mas que é só você não querer ficar triste. Então, saia com seus amigos, vai para uma festa, levanta da cama, que você vai melhorar. É só você querer. e não é assim que funciona. Já vou adiantar um pouquinho aqui do tratamento para depressão, mas inclui terapia e medicação. Por que medicação? Por que eu não posso tratar uma depressão grave só com terapia? Existem processos dentro da gente que são químicos, que acontecem na questão hormonal, de neurotransmissores, lá nos nossos neurônios. Então, não é uma coisa que a gente vai simplesmente falar para os nossos neurônios. Olha, você precisa captar serotonina. A gente precisa de uma medicação, entrar com uma medicação que ajude o seu cérebro a fazer esse trabalho e aí depois ele consegue fazer sozinho. É, em alguns casos, né? Mas, quando a gente está falando de processo químico, na depressão, por exemplo, que não tem a captação da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, a gente não pode simplesmente entrar com uma terapia porque é uma questão muito mais profunda e que vai ser resolvida com questão química. Se é um processo químico, a gente precisa de psicofármacos. Então, já indiquei várias vezes o paciente para a psiquiatra porque eu falei, ó, só a terapia não vai dar conta. então a gente vai ter que mexer na questão cerebral, na questão neurológica. Então, é muito mais profundo do que a pessoa simplesmente querer melhorar. Sim, obviamente ela quer melhorar, gente. Ninguém quer ficar deprimido, na cama, né, desanimado, sem sentir prazer na vida. Ninguém quer ficar assim. Obviamente aquela pessoa quer melhorar, mas não é só querer. Deixa eu ver o pessoal que tá falando aqui, os comentários. Boa tarde, pessoal. Quem chegou agora e perdeu o comecinho da live, eu sempre falo isso, mas eu sempre vou falar, tá? Porque às vezes tem gente que nunca assistiu, mas quem perdeu o começo, a live fica salva depois. então você pode assistir depois, tá bom? Aí, existem tipos de depressão. Não é apenas depressão. Mas uma coisa que eu queria falar antes, a gente precisa diferenciar estar deprimido de estar depressivo. Estar deprimido é uma questão que é ela ela é pontual. Então, aconteceu algo e você ficou deprimido, você ficou triste, você ficou pra baixo, você ficou desanimado, você ficou com raiva, ok. Mas quando alguém está depressivo, a pessoa está com transtorno de depressão. É diferente, certo? Deprimido, um monte de gente, eu acho que já ficou. Mas a gente precisa diferenciar deprimido de depressivo. O primeiro tipo que eu queria falar pra vocês de depressão é a depressão maior, que é o transtorno mais grave da depressão, é o estado mais grave que ela pode chegar. Ela está literalmente na cara da pessoa. Então, ela se manifesta de forma física também, além da questão emocional. Então, é uma pessoa que ela está apática, que ela está pálida, que você olha pra ela, ela está infeliz, você consegue falar, essa pessoa não está bem. Ela pode ter olhos lacrimejantes, ela pode ter uma testa enrugada, isso características físicas. Os cantos da boca voltados pra baixo, uma postura mais retraída pra dentro, sabe, bem pra baixo, assim. Pouco movimento corporal, aquela pessoa que é meio letárgica, vai meio devagar, não expressa muita reação, demora um pouco pra expressar alguma coisa. Então, a depressão maior, ela se manifesta também na questão física. Inclusive, tem pacientes de depressão maior que chegam a relatar que as lágrimas secam, não tem mais lágrimas, quer dizer, tem, mas elas vão secando. Isso eu não sei muito bem porquê, vou pesquisar depois pra saber melhor, mas eu só vi esses relatos mesmo. Eles ficam incapazes de sentir emoções habituais, então, sentir coisas simples, assim, comer uma comida gostosa na hora do almoço e sentir prazer nisso, eles não sentem. Eles sentem que o mundo perdeu a graça, tá sem cor, não tem mais nada. Então, de novo, pontuando aqui, em momento nenhum eu citei especificamente tristeza, mas muitas vezes, ao invés de tristeza, a pessoa sente nada, vazio, apática, anestesiada, sabe? Isso também pode ser considerado uma depressão, um sintoma de depressão. A pessoa, ela pode ter a questão nutricional, também comprometida, pode precisar fazer acompanhamento nutricional, isso é muito comum, principalmente de vitamina D. Um parênteses aqui, toda vez que chega alguém na clínica pra mim e relata que tá desanimado, que tá desmotivado, que tá triste, eu olho, eu falo, vai fazer exame de vitamina primeiro. Vai procurar um médico, faz um exame de vitamina, ver como tá vitamina D, vitamina B12, porque deficiência de vitamina causa desânimo. Então, isso eu tô falando pra gente não não querer usar depressão pra todas as pessoas. Diagnosticar, entre aspas, todo mundo com depressão. Então, quando chega alguém assim pra mim, eu falo, vai fazer exame de vitamina primeiro, depois você me procura. Se tiver tudo ok, aí sim. se não, você vai suplementar a vitamina, porque a vitamina D, gente, é outra vida. Tomar a vitamina D é outra vida, dá uma energia. E esses pacientes que estão nesse estado de depressão maior, muitas vezes, eles negligenciam questões de higiene básica, escovar os dentes, tomar banho, trocar de roupa. ou eles podem também negligenciar filhos e animais de estimação. Como que faz o diagnóstico de depressão maior? Pra quem chegou agora, a gente tá falando sobre tipos de depressão, que existem três. Três. Então, quando a gente fala sobre diagnóstico, existem critérios de diagnóstico, a pessoa precisa atender aqueles critérios, certo? No caso da depressão maior, ela precisa ter pelo menos cinco sintomas durante, todos os dias, durante duas semanas. E um deles deve ser o humor deprimido ou a perda de interesse. Por isso que eu falo que diagnóstico, ó, vai tempo pra gente fazer. A gente precisa observar aquela pessoa durante meses e ela vai relatando como que ela tá se sentindo. Não é da noite pro dia que a gente vai dar diagnóstico. A Nádia falou que perde o apetite. Sim, a depressão, ela afeta o apetite e o sono. Seja pra mais ou pra menos. Então, a pessoa, ela pode ter insônia ou ela pode dormir muito. E a pessoa pode ter perda de apetite ou ela pode comer demais. Verdade isso, Nádia? Então, no diagnóstico, ela precisa ter pelo menos cinco sintomas da depressão maior durante duas semanas todos os dias. E um desses sintomas obrigatoriamente precisa ser humor deprimido ou a perda de interesse. Certo? Então, quais são esses sintomas da depressão maior? Humor deprimido durante a maior parte do dia. Lembra que eu falei que a pessoa pode ter sim momentos que ela vai estar feliz. Tem momentos pontuais ali que ela vai estar feliz. Mas na maior parte do dia ela passa dentro de um humor deprimido. Diminuição acentuada do interesse ou prazer pelas atividades que antes ela gostava de fazer. Ganho ou perda do apetite, alteração do apetite no geral. Insônia ou hipersônia, que é dormir pouco ou não dormir. ou dormir em excesso. Aquela pessoa que passa o dia inteiro dormindo a noite inteira dormindo e está sempre cansada e com sono. Agitação é um sintoma também. Fadiga, cansaço, perda de energia. Sentimentos de inutilidade, de se sentir inútil, de se sentir incapaz. Sabe? Burro, não presta. Ou um sentimento de culpa que não é real. A capacidade de pensar, de raciocinar também fica diminuída, fica difícil de ter raciocínio lógico, de lembrar, memória também fica comprometida, concentração, não consegue prestar atenção nas coisas. Pensamentos recorrentes de morte ou suicídio ou até tentativa mesmo de suicídio ou ter um plano para cometer. Então, pretende cometer suicídio. Então, a pessoa precisa ter cinco desses sintomas para ser diagnosticada com transtorno de depressão maior. Certo? Aí, vamos para o segundo tipo de transtorno de depressão, que é o transtorno depressivo persistente, também conhecido como distimia. Eu não sei se hoje usa mais esse nome, distimia. Acho que não. na distimia, peraí, alguém comentou alguma coisa? O mais difícil é fazer com que a pessoa aceite que tem um problema e procure ajuda. Sim. Muito complicado, porque a gente ainda tem muito tabu a respeito de transtornos psicológicos, muita gente não acredita e principalmente quem tem depressão já está cansado, está exausto e vai procurar ajuda, tem aquela ideia de ai, para quê? A pessoa está cansada, então ela não quer procurar ajuda. Vamos para a distimia, então. São sintomas depressivos que persistem por no mínimo dois anos sem remissão. o que é sem remissão? Sem diminuir. Então a pessoa está numa constância de sintomas depressivos por pelo menos dois anos e ai ela se classifica como paciente com transtorno depressivo persistente. Geralmente os pacientes que são afetados por esse transtorno eles podem ser melancólicos, pessimistas, sem senso de humor, ter uma postura muito passiva, letarnia, letargia, letargia também aparece, quer ficar meio devagar, meio paradão, sem expressão. Eles podem ser considerados pela sociedade como introvertidos, pode ter um senso de autocrítica muito grande e dos outros também, não só autocrítica, mas criticar muitos outros também e queixosos, queixosos que se queixam muito, que reclamam bastante. Eles também têm a maior probabilidade de ter ansiedade e de fazer uso de substâncias, então desenvolver alcoolismo ou dependência química, porque a pessoa acredita que aquilo vai curar. Na realidade, o uso de álcool e de substância dá temporariamente uma sensação de anestesia, temporariamente, depois passa, não tem mais anestesia, a pessoa volta a sentir tudo aquilo de novo e aí é onde ela precisa de mais, então ela vai procurar mais álcool ou mais substância química e aí que gera a dependência. Precisa sempre de mais para se manter anestesiada para não ter aquela sensação ruim que ela tem. É muito comum pessoas com depressão fazerem abuso de substâncias. Como que faz o diagnóstico do transtorno depressivo persistente da distimia? Humor deprimido na maior parte do dia, de novo, por um número maior de dois dias do que os dias sem sintomas. Confuso. Durante, também, durante no mínimo dois anos. Quais são esses sintomas? Vamos repetir, então. Tem muita coisa em comum com o transtorno depressivo maior, mas a gente precisa considerar que o transtorno depressivo maior é mais profundo, é mais grave. então, a distimia, a pessoa geralmente tem baixo apetite ou come excesso, alteração ali na alimentação, alteração no sono também se repete, o cansaço também se repete, baixa autoestima, dificuldade de se concentrar e sentimentos de desespero. É aqui, é aqui que a gente confunde com ansiedade. Eu espero que vocês estejam entendendo quando eu falo que diagnóstico não é na hora. Se você quer ir num psicólogo ou num psiquiatra simplesmente para receber um diagnóstico, vai levar uns meses. Porque vamos pensar que a depressão ela causa irritabilidade, ela causa labilidade de humor, que é instabilidade de humor. A pessoa vai olhar a instabilidade de humor dela e vai falar caramba, eu sou bipolar. Não, não. Tem muitos sintomas, é muito fácil da gente confundir os transtornos, é muito fácil. Principalmente quando a gente fala de criança e adolescente, que é tudo muito instável e os transtornos eles se manifestam de formas diferentes. Então, a criança tem mais hiperatividade e dificuldade de se concentrar. É muito fácil a gente confundir uma depressão infantil com TDAH. É muito fácil. Não consigo me concentrar é o que? TDAH? Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala dessa questão. Além de transtorno depressivo maior e de estimia, a gente tem um grupo que é classificado como, abre aspas, outros transtornos depressivos, fecha aspas. Sim, esse é o nome do grupo. Por que que tem esse grupo? São as pessoas que têm os sintomas de depressão, mas não o suficiente para se encaixar nem na depressão maior e nem na distimia. Só que tem alguma coisa ali depressiva. e aí é meio que sem classificação, digamos assim, mas a gente sabe que tem ali uma questão depressiva. Certo? Tem alguns especificadores de depressão? Eu não vou entrar muito a fundo nisso porque é muito técnico, mas eu queria falar de um especificamente que é o atípico, que é como se fosse um subtipo de paciente com depressão. Então, nesse caso do atípico, é para dar um alerta para vocês, que são os pacientes que têm a depressão, seja ela maior ou seja a distimia, e que eles melhoram na presença de pessoas queridas. Por que que eu estou falando para a gente prestar atenção nisso? Quando a gente vê uma pessoa, você vai na casa de um familiar, essa pessoa está bem, e aí você vira as costas, essa pessoa está mal. Só que você sempre vê ela bem. Mas por que? Na presença de familiares queridos, de pessoas queridas, amigos, tanto faz, a pessoa melhora. Isso é um especificador de depressão. Então, a pessoa tem depressão, mas em alguns momentos ela tem uma melhora no quadro. Para a gente tomar cuidado para não sair julgando por aí, que imagina aquela pessoa não tem depressão. Toda vez que eu vejo ela está super animada, super feliz, ela está bem. Perigoso. Tem uma curiosidade agora, só para contar para vocês, que é depressão sazonal, que está muito relacionada a estações do ano, principalmente outono e inverno. Por que? O que que acontece? no inverno, principalmente nos países que estão mais distantes da linha do Equador, o inverno ele tem menor incidência de luz solar e isso altera muito a nossa produção de serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Ou seja, aumenta o índice de depressão. Pessoas que ficam depressivas no outono e no inverno, primavera e verão elas estão bem. Depressão sazonal, existe. Aqui no Brasil eu acho que não. Deve ter, obviamente, a gente não pode generalizar, mas aqui o nosso clima ele é muito, ele não tem as quatro estações bem definidas, então é mais difícil de acontecer. Vamos para a ansiedade agora. Para começar eu queria falar que ansiedade não é você querer muito alguma coisa. Já vou começar dando bronca. Existe ansiedade saudável? Existe ansiedade que é normal do ser humano, é natural. Então é natural quando você tem uma viagem planejada que você está planejando há meses que você quer muito conhecer esse lugar, você fica ansioso. Comum, certo? Mas existe a ansiedade patológica. Então a ansiedade comum é aquela que, por exemplo, você está planejando essa viagem, faz anos, você quer muito conhecer esse lugar, você vai atrás, você reserva sua passagem, reserva seu hotel, você planeja tudo certinho, vê as roupas que você vai levar, faz sua mala para dar tudo certinho. Legal, você conseguiu fazer as coisas que você tinha que fazer. Agora, a ansiedade patológica é aquela que você tem uma viagem planejada, só que você começa a pensar em todos os problemas que poderiam acontecer, tudo que poderia dar errado e trava, congela, não consegue cumprir com o que você precisa cumprir. Você começa a se preocupar em excesso e a coisa não vai para frente, não desenrola. Essa é a ansiedade patológica. Vamos falar de transtorno de ansiedade generalizada, que é ansiedade e preocupação excessivas que estão presentes por aproximadamente seis meses. Então, aí temos o primeiro critério diagnóstico. Seis meses de preocupação excessiva ou ansiedade patológica. Principais sintomas. Ela pode se manifestar numa questão física e aí o que eu quero alertar para vocês é o transtorno de ansiedade generalizada é o transtorno que é mais subnotificado e subdiagnosticado. Por quê? Ele se manifesta muito fisicamente. Então, as pessoas vão num clínico geral, vão no médico, vão num ortopedista porque estão com dor. Só que pode ser um sintoma de ansiedade patológica. Então, muito mais gente do que é notificado pode ter esse transtorno. Então, quais são os principais sintomas? Agitação ou sensação de nervosismo, tensão, preocupação em excesso. Cansaço fácil porque é desgastante e a pessoa fica pensando, 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 pensando e ela fica cansada. Pensar de fato cansa, gente. Dificuldade de se concentrar, sintoma comum com a depressão. Irritabilidade, sintoma comum com a depressão também. Tensão muscular, aí é onde as pessoas vão procurar médicos e não profissionais de saúde mental, porque começa a dar dor no corpo ou tem dermatite, papel e coça e descama. Mas, já vou falar sobre o que vai ser a próxima live, gente. Vai ser sobre isso, sobre doenças psicossomáticas. Falei. também tem como sintoma alteração do sono. Percebe como é muito sutil a diferença entre um transtorno e outro? A gente tem que estar com um olhar muito clínico, a gente precisa observar muito. Então, tá. Tratamento. Como eu falei, existem processos que são químicos que ocorrem nos nossos, na nossa produção de substância, serotonina, de melatonina também, que interfere no sono e que pode causar ansiedade. Então, além da terapia, também procurar tratamento com medicação. Tem situações que a gente não pode tapar o sol com a peneira e fingir que não tá acontecendo. Porque a pessoa dificilmente ela vai conseguir se curar sozinha de uma depressão, de uma ansiedade. E eu queria passar aqui algumas técnicas pra crise de ansiedade. O que é uma crise de ansiedade? Quando a pessoa está no auge da ansiedade, então ela treme, tem falta de ar, pode chegar a desmaiar, perder os sentidos, pode ter náusea e ela não tem controle sobre o próprio corpo. Se você passa por isso ou conhece alguém que passa por isso, vou dar algumas dicas aqui de coisas que podem funcionar. Mas, como eu já falei em alguma live, a gente precisa ver o que funciona pra cada um. Tem gente que não vai conseguir parar no meio de uma crise de ansiedade pra falar, fazer alguma coisa que eu vou falar aqui. Tudo bem. Mas a primeira é respiração, exercício de respiração. Então, quando a gente está num estado muito intenso de estresse, de tensão, o nosso corpo ele para de oxigenar direito assim pro nosso cérebro. Falta oxigênio. claro que não, não é o suficiente pra causar uma questão neurológica grave com sequela, não é isso. Mas a gente não consegue pensar direito no que está acontecendo, porque o nosso corpo para de oxigenar. Então, a gente precisa fazer isso voltar. Então, a primeira coisa, fazer essa pessoa respirar fundo. Então, ela pode inspirar durante 4 segundos, segurar durante 6 segundos e soltar durante 8 ou 10. É sempre importante soltar durante mais tempo do que prender e do que puxar o ar. Então, 4, 6 e 8. Vamos colocar aí. Inspira 4, segura 6 e solta 8. Repetidas vezes, não é uma vez só que vai funcionar. Uma que eu uso com alguns pacientes é tirar o foco de uma forma que vai funcionar para você. Então, você pode, se você está em um ambiente que tem várias coisas, você pode observar as coisas desse ambiente. Então, tá, ali tem uma cortina, ali tem um sofá. Que cor que é esse sofá? Qual que é a textura desse sofá? Eu estou encostando em alguma coisa? Estou encostando nesse copo. tá, o que eu vejo nesse copo? Qual que é a temperatura? Porque você tira o foco da crise de ansiedade da pessoa. Ela precisa prestar atenção em outra coisa. Ou contar as coisas. Quantas coisas azuis eu estou vendo nesse ambiente que eu estou. Então, tirar o foco de alguma forma. e se você vê uma pessoa tendo uma crise de ansiedade, se você tiver presente nesse momento, é importante você acolher e às vezes só estar ali. Você não precisa necessariamente fazer nada. Pede pra ela te contar o que ela está sentindo, o que ela está pensando. E se você sofre com isso também, uma dica que eu dou é pensar qual que é o seu gatilho. O que que acontece antes de você ter crise de ansiedade? O que que geralmente está acontecendo? Ou no que que você geralmente está pensando? Então, às vezes, eu conheço gente que tem muito problema com morte. Então, quando está numa situação de perigo, entra em crise de ansiedade. Então, a gente já sabe que é isso. Isso facilita muito. Porque você começa a conseguir desviar desse tipo de pensamento ou desse tipo de situação que te causa mal-estar. Então, é importante você saber qual que é o que que dispara. O que que dá o clique que você começa a ter a crise. Certo? Gente, acho que eu falei tudo. Vocês têm alguma dúvida? Está todo mundo aí ainda? Vocês estão quietos hoje? Vocês viram que nem o galo veio aqui hoje, né? Então, retomando o que eu falei. um resumão. Cuidado com o diagnóstico, com querer estereotipar outras pessoas. Então, julgar se a pessoa está com depressão ou não, porque ela teve um momento feliz. A gente não sabe o que acontece quando a gente vira as costas. Eu sempre bato nessa tecla, a gente não sabe o que acontece na vida da outra pessoa. ajude a outra pessoa. Tem uma coisa importante, uma questão que eu vi outro dia. Se existe ansiedade normal, se a ansiedade é normal do ser humano, por que ela vira transtorno? vocês estão sentindo falta do galo? Gente, ele não está aqui hoje. Não está aqui, não sei o que ele fez, o que aconteceu. Mas, se eu falei que a ansiedade é normal do ser humano, por que então ela vira transtorno? o nosso corpo ele é muito inteligente em alguns aspectos, mas em outros dá uma falhada. É como se a gente fosse um computador e o nosso cérebro é um programa de computador que eventualmente falha. Então, vai depender muito de como cada pessoa entende aquilo que está acontecendo com ela. Como cada pessoa encara as adversidades. Então, tem uma questão muito particular. A gente não pode falar só que é genética ou só que é o ambiente. Mas, tem questões muito individuais de cada um. Então, como que cada pessoa vai encarar aquela situação? Então, às vezes, o nosso cérebro ele começa a entender as coisas de uma forma errada. Então, se toda vez que, por exemplo, a pessoa está numa situação de perigo ela sente medo, o nosso cérebro ele vai entender que aquilo é uma situação de perigo. Então, toda vez ele vai ativar um mecanismo de, meu Deus, corre, nós vamos morrer. Sabe? Então, se a gente começa a acostumar muito ele com uma situação com um sentimento, tem uma hora que ele vai no automático. E é aí onde surge um transtorno de ansiedade, por exemplo. Ela aparece também na menopausa por causa dos hormônios. Nádia falou isso. Sim. Não só na menopausa, mas também na gestação. poderíamos ter falado de depressão durante a gestação ou depressão pós-parto, que tem um desequilíbrio hormonal ali que, às vezes, dá errado. Tipo, o nosso corpo era para voltar ao normal depois de uma gestação. Às vezes, aconteceu uma coisa ali no caminho que falhou, gente. Aconteceu. Tem outras questões também, óbvio, né? Como que essa mãe encarou a gestação, como que ela encarou a questão de ser mãe. Tem muita coisa por trás. Mas a questão de reequilíbrio hormonal é complicada. Produto natural que ajuda a diminuir a ansiedade. Tem, né? A gente sabe de... Como chama? Fitoterápicos. Geralmente, esses com passiflora, que é maracujá, ou com camomila. Existem esses fitoterápicos, mas para a ansiedade leve. Então, para aquela ansiedadezinha, assim, tem uma prova importante amanhã. Sabe? Não para transtorno de ansiedade. Para transtorno de ansiedade, também pode necessitar de uma intervenção medicamentosa. Então, tomar remédio para diminuir a ansiedade. Mas no caso de ansiedade leve, você pode ir tentando chá de camomila, chá de folha de maracujá, fitoterápico que você comprou na farmácia, remédios manipulados, enfim. Existem muitas ferramentas. Existem muitas ferramentas que você pode usar, né? A gente tem várias no nosso dispor. mas é importante a gente sempre lembrar que não adianta tapar o sol com a peneira. Se você está tomando chá, se você está tomando fitoterápico e não está resolvendo, não é caso para você continuar com o fitoterápico. Certo? Aí você vai para outras coisas. Como eu falei, a gente tem muitas ferramentas ao nosso dispor hoje em dia. então por que que a gente não vai usar várias que a gente tem? Certo? Pode marcar outra sobre depressão específica. Podemos. É um assunto muito amplo porque a gente pode falar sobre depressão em casos específicos como eu falei pós-parto, depressão infantil que existe não é lenda, depressão na adolescência, depressão na terceira idade, gente, exercício e sol da manhã. Nossa, exercício físico é que é complicado a gente falar, por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que está com depressão maior, que é a depressão mais grave, que fica na cama. Como que a gente vai falar para ela fazer um exercício físico se ela não consegue sair da cama? Mas é importante principalmente num comecinho de transtorno você se propor a fazer um exercício físico que libera serotonina, que é o hormônio do bem-estar, o sol da manhã que o Waldir falou também, vitamina D que eu falei lá no começo, que eu sempre falo para o paciente fazer exame de vitamina, vitamina D é muito importante, dá uma energia a mais. tem formas da gente prevenir? Tem. Mas a gente tem que tomar cuidado com a questão individual. O que funciona para uma pessoa não vai necessariamente funcionar para outra pessoa. Então, olha, eu estava com depressão e eu fiz exercício físico todo dia e funcionou. ótimo, legal, mas para outra pessoa, imagina se é uma pessoa que detesta exercício físico. Ela vai fazer algo que ela detesta. Então, a gente precisa ter uma sensibilidade aí. É bom? Sim. É ótimo. mas cada caso é um caso. Pode ser uma de depressão e outra de ansiedade. Pode. Ansiedade também é uma coisa que dá para falar sobre bastante sub-temas, digamos assim. A gente pode marcar outra, não tem problema. Na semana que vem eu quero falar, vamos ver se vai dar certo, eu quero falar sobre doenças psicosomáticas. doenças psicológicas que afetam o nosso físico. Mas vamos ver. Se vocês quiserem a gente faz parte 2 de depressão, parte 2 de ansiedade, a gente vai vendo. Tá bom? Vocês têm mais alguma dúvida, gente? Pode mandar aqui nos comentários, eu tô aqui ainda. Olha, 50 minutos de live já. Meu Deus. Aproveita para mandar dúvida ao vivo. Vou ficar aqui mais um pouquinho, esperando para ver se tem mais alguma dúvida ou mais algum comentário. Pode mandar. Certo? Posso ir? Espero que vocês tenham gostado. comentário. Queria lembrar vocês que nada substitui uma consulta com um profissional da área da saúde mental. Então, eu posso fazer live, eu posso trazer informação, ok, mas isso não substitui uma consulta. Então, se você tá sentindo que você se encaixa em algum dos sintomas, que sua vida não tá muito legal, procure ajuda. Certo? Então, vai atrás, procura ajuda, não fica com medo. A Elis falou que a filha vive no quarto. Temos dúvidas aqui. E o Tom? Eu acordo todo dia desde sempre às sete e meia da manhã, mas se eu tiver um compromisso nesse horário, coloco o despertador. É ansiedade? Não necessariamente. Como eu falei, a gente precisa avaliar muito como é o resto do contexto. A gente não pode pegar uma situação isolada e falar é ansiedade. Não é isso. Às vezes, você é uma pessoa que tem medo de perder o compromisso. Só pra garantir, bota um despertador ali, entendeu? A gente não pode pegar um recorte e encaixar dentro do transtorno. E, gente, uma pessoa é uma pessoa. Uma pessoa não é um transtorno. Então, a gente precisa parar de falar ai, é depressivo, ai, é ansioso. Gente, é uma pessoa que está com ansiedade, que está com depressão. Assim como ela pode procurar ajuda, fazer terapia, tomar um remédio e não ser mais ansiosa. Tudo bem. Então, parar com esse estigma, com esse rótulo de pessoa depressiva, de pessoa depressiva, de pessoa ansiosa. Então, nada, eu gosto muito dessa frase, aliás, que nada é, tudo está. Então, você pode estar passando por um processo ansiogênico. Você pode estar passando por uma fase depressiva. A gente está passando por uma pandemia, uma coisa muito louca que a gente nunca viveu antes que está mexendo com o nosso psicológico. Certo? Podemos pensar no tema de depressão e herança genética. Interessante. É um assunto delicado, né? Tipo, qual o poder que a gente tem na herança genética? Já adianto que, como eu falei, não é só herança genética que a gente pode mudar. não necessariamente passar isso adiante. Tá? Mas, muito bem. Nossa, falei muito hoje, gente. Não sei como vocês aguentaram ficar até o fim. Mas, gostei muito de falar sobre esse tema. Então, lembre-se de procurar ajuda ou oferecer ajuda. Se você conhece alguém que está passando por uma situação delicada, como eu descrevi aqui, é muito difícil a gente ajudar as pessoas que não conseguem reconhecer que estão com alguma dificuldade, com alguma questão de depressão, de ansiedade. Mas, é importante a gente mostrar para essas pessoas que a gente está ali, disponível, se um dia ela quiser ajuda. Isso é muito importante. Mostrar que você está disponível para essa pessoa. Não ficar, tipo, ah, eu tentei ajudar, mas ela não quis. Então, ai, larga a mão. Não. É difícil para ela também. É um tabu a questão de depressão. Certo, gente? Um beijo para vocês. Até semana que vem. Obrigada por assistirem até aqui. A live fica salva aqui no perfil da Sojuris, no canal do YouTube também. Então, se você perdeu, se você quer assistir de novo, você pode procurar aqui, ou no canal do YouTube da Sojuris também. Semana que vem tem mais. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário para fazer, pode me mandar no e-mail, que é taissapsicologia.com Vou escrever aqui no chat para vocês. Certo? E eu espero vocês na semana que vem. Tchau, gente. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.